Tá doido que eu vou fazer propaganda de você E a gente, acabei de descobrir que eu tava cantando a música errada Eu tava cantando Isso é pique escondido, vozinho Mas é tripizão, né? Aqui! Obrigada Cheguei aqui, aí o outro Tá magra, velho, magra Mas isso é bom ou ruim Eu pensei dois segundos, lembro Amores, mais um dia aqui Isso é o clit Isso é aí, isso é Grava, trava, empina Empina É a obra, pelas, des primeiras E aí Isso é bom Olha! Ai, tem Guardians E, T 他 que eleres E aí E aí E aí E aí E aí A A C E Seu beijo para tudo e descer, então ficar vontade, sacanagem com prazer pra ficar suave. Seu beijo para tudo e descer, então ficar vontade, sacanagem com prazer. Tava alguém, né? Aí Natasha veio, minha jurema quer tirar logo. Eu vim falar com tia Laura. Vim falar com tia Laura, quem dá uma. Oi minha gente, oi minha gente, sua bochecha. Isso, mete a mão na minha cabeça, tá dando a benção. É que eu tô cansando, eu tô com medo. Meu Deus do céu, que bonita o Brasil. Tô cauterizando. Pessoal, encontra aqui, quem tá aqui. Vim falar com tia Laura, todo domingo. Vim, eu do céu. Vim falar com tia Laura. Vim falar com tia Laura, que bonita o Brasil. Não, 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 não. Eu amo, caralho. O dauge. Tô aqui numa casa incrível de festa Pra vocês trazerem suas crianças pra fazer aniversário Chama Brincaê Gravamos hoje aqui, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Tem quadro de futebol, totó, várias coisas legais Só que eu era viciada quando eu era pequena Olha como as crianças ficam aqui Muita coisa massa Muitos espaços incríveis Dá um oi, gente! A gente tá gravando hoje aqui E aqui tem vários espaços incríveis Fred! Para vocês fazerem a festa da criançada Olha que massa, enorme, enorme, enorme Eu não pensei aqui dentro não, tô encantada Brincaê, muito obrigada, viu? Pelo espaço Amores, estamos aqui hoje quem está conosco nessa bancada Essa princesa maravilhosa, Lécia A gente tá sapecando bastante Acompanha o Me Deixa Dançar aqui hoje, promete! Hoje promete, tá difícil, hein? Dá babado!